Sara, vamos arrumar esse dinheiro? Ah, pai, foi a minha vovó que me deu quando a gente foi pra lá. Sua avó lhe deu, foi? Sim. Uau. Sara, vamos fazer aqui uma brincadeira. Eu vou te fazer uma pergunta. Se você errar, você me paga 10. Se você acertar, eu te pago 50. Depois você me faz uma pergunta. Se eu errar, eu te pago 50. Tá bom? Tá bom, pai. Fechou. Fechou? Pronto. Deixa eu pegar o dinheiro que tá aqui. Quantos quilômetros tem daqui pra casa da sua avó? Ah, pai, muito fácil. 50 quilômetros. Oxe, como é que você sabe disso? Ah, pai, porque no dia que a gente viajou pra ir pra casa da vovó, eu vi no carro. Ah, e por isso que eu lembrei. Tá bom. Pai, na Câmara Municipal de Aracaju tem quantos vereadores? Eita, eu não sei não. Me dê meus 50. Pai, tá bom. Quero brincar, mas não. Ei, 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 ei. Peraí, peraí. Vem aqui. Quantos vereadores tem? Sei não, pai. Toma aqui os seus 10, então. Tchau. 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 Obrigado.